Pessoal, aqui, ó, antigamente, né, até dá pra fazer dessa forma, eu tenho esse ralinho aqui, ó, é um ralinho da Tapoé, ele é muito bom, então ele tira a casca da laranja bem fininha, só mesmo onde tem o sumo, olha aqui pra vocês verem, aproxima aí, dá zoom, cinegrafista. Então, eu tô fazendo dessa forma, ó, eu tô tirando aqui, somente a casca bem fininha, e daí não preciso ralar, né, e tô fazendo isso com todas, já tô quase acabando, já tá quase no finalzinho, ó, daí a laranja vai ficar assim, aí depois nós vamos abrir ela, pra poder tirar a polpa, né, aqui eu já tenho uma que eu abri, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, essa aqui eu já tirei, ó, tirei toda a polpa que tinha aqui por dentro, você pode abrir e fazer assim, no formato de uma flor, ou pode destacar também e deixar só as pétalas, né, não tem problema nenhum, pode fazer da maneira que você preferir. E depois a gente vai deixar ela de molho na água durante alguns dias, trocando, né, várias vezes ao dia, pra poder tirar o sumo, né, da laranja aqui, não ficar com aquele gosto amargo, né, cítrico, né, até dar o ponto que ela esteja, assim, comestível, né, e tomando cuidado também pra ela ficar num lugar, numa temperatura boa, né, num lugar fresco, areejado, pra não ter perigo de azedar. Pessoal, então, recapitulando aqui, ó, o que que eu fiz primeiro, descasquei, né, a casca da laranja, tirando só aquela primeira pele de forma bem fininha, gente, não é muito, né, e depois a gente vai, você parte do jeito que você preferir, tirando aquele bagaço todinho por dentro, porque o doce já fala, né, é da casca da laranja. Eu aqui, eu rapo aquele bagaço todinho, gente, porque eu gosto dessa forma, né, eu nem sei se dá pra comer deixando aquela polpa, né, vai ficar mais carnuda, mas eu gosto dela, assim, bem fininha, ó, é da maneira que eu gosto de fazer aqui. E olha pra vocês verem, aquele tantão, né, depois de pronto, ela murcha, né, então diminui bastante. Aí, feito isso, gente, vai deixar de molho na água, né, trocando essa água aí várias vezes, até que você tira um pedacinho, assim, ó, experimenta e vê que não tá com aquele gosto, né, de sumo, de laranja, né, aí fica aquele gostinho suave da laranja, fica de uma forma comestível, né, então assim que é feito. Aqui, até tirar todo esse amargume do sumo, eu, se não me engano, ficou mais ou menos uns seis dias, né, eu trocando a água aí, e lembrando que tem que ficar num lugar fresco, né, e arejado, pra não ter perigo de azedar, e trocando a água com frequência, gente. Toda hora que você passa perto da bacia lá, vai lá, troca a água, né, lava elas novamente, porque dessa forma elas vão ficar prontas mais depressa, né, Se não, se você não trocar essa água, corre o perigo de azedar, né, então hoje, estando tudo pronto, eu já tô aqui, ó, com o meu tacho, né, eu vou fazer aqui no tacho de cobre, tachinho que eu ganhei do meu avô, e pra limpar o tacho, gente, o meu aqui tá aqui, ele não tá muito sujo, não, tá bem brilhoso, sabe, mas de qualquer forma eu vou passar aqui, ó, sal, lá no fundo já tem, e limão, pra poder limpar, e o tacho vai ficar brilhoso, né, Isso a gente fala pra tirar aqui o zinabre, né, que geralmente tem no cobre, né, fica com a cor bonita, o aspecto bonito, não vai ficar seu doce manchado, né, estragar aí o doce, é importante em produtos de cobre, né, panelas de cobre, fazer isso aqui, gente, limpar, né. Aí, pessoal, o tacho limpinho, ó, ficou dessa forma, já coloquei a água aí, porque essas cascas, gente, elas precisam cozinhar, né, ó. Deixar elas cozinharem, vou colocar aqui também cravo e canela, mas isso é opcional, é a gosto, assim como o doce, né, o açúcar. Vocês vão colocar aí a quantidade que vocês acham que tá bom de doce, né. Olha que lindo, gente, que ficou as cascas, ficou lindo. Obviamente, quando elas cozinharem, não vai ficar nessa cor, né, mas vai ficar bem gostoso. Galinhada aí já solta, pessoal, na correria, pra lá e pra casa. Zangolas também, e é lindo demais, gente, de ver o pôr do sol aqui, né, com essa vista linda, gente. Fala que a gente é privilegiado, né, e eu poder mostrar isso pra vocês também, eu fico muito feliz. Essa época do ano, o tempo fica meio assim, fumaciado, né, eu falo aqui fumaciado, um tempo empoeirado, mas, de toda forma, as tardes são lindas, o sol fica um espetáculo, né. Olha isso, fazendo um docinho no fogão a lenha, isso é tudo de bom. Que lugar encantador, né. Vim mostrar pra vocês o resultado, gente, do doce de casca de laranja. E pensa num doce gostoso, gente. Se ficou alguma dúvida, né, sobre o passo a passo, gente, deixe nos comentários que eu vou tentar responder vocês. Mas acho que é bem fácil de fazer, não tem muito segredo, né. É um doce demorado por causa do tempo, né, de tirar aí o amargume, né. Eu falo amargume aqui, gente, não sei nem se é assim que fala, né, do doce, da casca, né. E depois aí é muito fácil, né, só o açúcar e a cauda, gente, não pode ficar muito forte, né. Então, ponto de fio aí, né, não pode ser uma cauda muito grossa. Aqui, gente, pra guardar em conserva, não pode ficar a casca descoberta, viu. A casca, ela tem que ficar toda submersa dentro da vasilha, né, de um vidro, de um pote, pra não ter perigo de estragar, né, de mofar. Aqui tá assim, né, com pouca cauda, mas não deve ficar assim com pouca cauda. A cauda tem que cobrir aqui todo as cascas, né, pra não ter perigo delas estragarem, né. Aqui não vai durar muitos dias, nada, né, rapidinho, o pessoal aqui come, marido gosta também bastante. Vou levar um pouquinho pra minha sogra, pra minha mãe, um pouquinho pra minha irmã, mas ficou muito gostoso, gente. Ficou bem macio, ó. A casca ficou bem molinha, então é importante, né, deixar o doce ficar bem cozidinho. E é isso, muito saboroso. E é isso, muito saboroso. Bom dia, Miguel. Oi, amor, você acordou de madrugada hoje. Pra quê? Bom dia, mamãe. Fala bom dia, mamãe, bai. Fala bom dia. Fala bom dia, mamãe. Fala bom dia, mamãe. Fala bom dia, mamãe. Tchau. 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 Oi, gente. Fala oi, Miguel. Fala bom dia. Ixi, mas você tirou a toca. Que cabeleira. Oi, pessoal. Bom dia pra vocês. Feliz segunda-feira. Feliz mês de julho, né? Gente do céu. Já passamos da metade do ano. Mais da metade do ano, né? Estamos no mês de julho já. Daqui a pouquinho já é Natal, né? Já pode começar aí os preparativos do Natal. Que já tá chegando muito rápido, né? Segunda-feira, gente. Iniciando aqui um vlog pra vocês. Vou tá compartilhando mais, assim, a rotina mesmo do que eu estou fazendo, gente. Porque tava um pouco difícil pra mim, assim, colocar um vídeo muito específico. Eu tava sentindo que os vídeos não estavam ficando legais. E eu acho que eu gravando, assim, a rotina mesmo, aquilo que a gente tá fazendo, os vídeos tendem a ficar melhores, né? Levantei cedinho, gente. Era 20 pra 6 da manhã. E foi uma correria só hoje. Pensa num dia, no amanhã já corrida, né? Já são quase 9 horas da manhã. Estou até um pouco atrasada, né? Tô indo levar Miguel na natação. Eu tô um pouquinho atrasada pra chegar lá. Mas a hora que a gente chegar é essa mesmo, né, gente? Não dá pra correr. Trânsito a gente precisa de atenção. E ainda tô na estrada de chão ainda. Vou demorar mais ou menos uns 25 minutos a chegar lá na cidade. E é isso. Espero que vocês gostem de acompanhar aí mais um vídeo. Miguelzinho hoje levantou muito cedo. Aí, antes de sair, tive que cuidar das galinhas lá, né? Deixar trato e água pra elas. Porque elas estão ficando fechadas, gente. Até mais tarde pra gente poder colher os ovos, né? Elas estavam botando muito no mato. E com isso não tava recolhendo ovo quase nenhum, né? Então, nós resolvemos deixar elas fechadas até mais tarde. E é isso. Agora eu vou prestar atenção no trânsito. Conforme der, eu vou gravando aqui pra vocês. E até daqui a pouquinho. Vamos? Dá a mão. Dá a mãozinha? Dá a mãozinha. Não, não pode andar sem dar a mão, não. É perigoso, hein? Pessoal, acabamos de sair da natação, né, Miguel? Mostra lá o que você ganhou. O que você ganhou na mãozinha? Mostra. Ganhou um broche? Ganhou um broche. Miguel ganhou um broche, gente. Ele já tá cheinho de broche lá em casa, da natação. Todo final de mês tem um brochezinho pras crianças. Uh, é um pedacinho curtinho que nós andamos, viu? Mas Miguel tá pesado, né, Miguel? Você tá pesado? Tá pesado. Tá gordinho, né, mamãe? Cheguei da cidade, pessoal. Agora, hein, já é quase um pouco mais de uma hora da tarde. E resolvi tudo que tinha pra resolver lá. Já tô aqui no galinheiro, ó. Acabei de escolher. Cantão de ovo, ó. Encheu a blusa. E vou dar andamento aqui no serviço, né? Samira já chegou da escola. Então, agora ela consegue ficar lá dentro com o Miguel pra mim. Pra eu poder cuidar aqui das coisas, né? Repor a água do coxo das galinhas aqui novamente. Pra depois, só mais tarde, então tá soltando elas. Pessoal, acabei de dar uma limpadinha aqui na varanda, ó. Isso aqui é a varanda da lavanderia, né? Que eu falo. Joguei uma água nas janelas porque tava muito empoeirado, gente. Aqui venta muito, né? E com isso a poeira, como se diz, né? Não para, né? Olha aqui pra vocês terem uma noção. Vamos balançar. Tá ventando bastante. Isso aqui é umas mudinhas que eu trouxe, gente. Eu tenho alguns dias pra poder plantar lá na horta. Isso aqui é orégano, essa aqui é sálvia e essa aqui é de tomilho, ó. Eu quero ver se eu planto amanhã. Marinho também tirou esses dias um caixa de banana. Eu te pendurei aqui e olha como que ficou bonito. E agora eu vou lá dentro fazer um bolinho de fubá. Pessoal, já separei aqui todos os ingredientes. É um bolo bem simples de fazer, gente, porém muito saboroso. Já tava com saudade de comer. Faz tempo que eu não faço aqui em casa esse bolinho de fubá. Aqui, ó, eu untei a forma com margarina, manteiga, né? Açúcar e polvilhei um pouquinho de canela. Ou bastante, né? Isso vai do gosto da pessoa. Mas eu aqui gosto muito de canela. Aqui uma xícara de farinha de trigo. A xícara que eu usei como medida, gente, é de 240 gramas. Aqui uma xícara de fubá. Aqui eu vou colocar um pedacinho de queijo. Quatro ovos. Três quartos de óleo. E o fermento, né, químico. E aqui o leite. O leite costuma ser um pouquinho mais de uma xícara, gente. Mas eu vou mostrar o ponto da massa que eu deixo aqui pra vocês. Aqui eu vou usar o liquidificador. Meu liquidificador tá mais pra lá do que pra cá. Tá todo capenga, ó. Quebrou a alça, ele tá fraco. Futuramente eu quero aí tá comprando um liquidificador novo, né? Tô precisando. Olha, pessoal. Tava aqui colocando. Comecei a colocar o queijo. E esqueci do ingrediente principal. Uma xícara de açúcar também, viu? Vou começar colocando aqui os líquidos. Eu coloquei o queijo no fundo, que é pro liquidificador não ter assim tanta dificuldade pra triturar ele, né? O leite aqui eu coloquei em... Tem 350 ml. Vou deixar aqui 100 ml aqui. Mais ou menos, né? Ó, sobrou 100 ml. Vou colocar o açúcar. O óleo. Vou bater esse aqui primeiro. Depois eu venho colocando o fubá e a farinha de trigo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí, pessoal, pra vocês verem como que fica a massa, ó. Aqui já começa a fermentação, ó. Eu coloquei o leite, gente, em temperatura ambiente, viu? Acho que isso faz total diferença. Agora é só despejar aqui. O forno já tá pré-aquecido ali também. E aí, pessoal, o bolo ficou assim, ó. O Miguelzinho tá aqui doidinho pra comer o bolo. Hoje eu vou desenformar ele aqui, mesmo quente. Vamos ver se vai dar certo, né? Coei um café também. Olha, deu certo de desenformar ainda quente, gente. Acabei de tirar do forno. Olha como que ficou bonito. Cortar um pedacinho aqui, hein? Quentinho, hein, gente? Olha que delícia. Ó. Primeiro pedaço vai pro Miguel. Olha como que ele fica úmidozinho por dentro, ó. A luz não tá muito boa, mas, ó. Não fica aquele bolo de fubá duro. Fica bem macio, gente, esse bolo, ó. Ó o fim. Vamos comer, Miguel? Vamos. Vamos comer? Ó o bolo. Ixi, e as mãos sujas? Tem que lavar, né? Vamos lavar a mão? Vamos. Vamos. Vamos lavar a mãozinha. A outra. Não tem nenhum detergente. Cuidado, tá? A forma tá quente. Hum, tá cheiroso o bolo, né, Miguel? Gosto. Gosto. É, enxugada. Senta lá na sua cadeira pra comer. Né? É, gostoso. Senta, corre. Corre. Gostoso. Aqui, na cadeira aqui, abraçava, vem. Já carregou? Carregou. Hum? Não, não. Sentar. Vamos sentar. Vem. Vem, vamos sentar. Hum. Que bom, gostoso, mamãe. Vem. Que delícia. Mamãe. Você vai dar conta? Mamãe, ajudar? Hum? Menino forte. Que bolo gostoso. Come. Come. Quer que mamãe parte? Procê, um pedaço? Cabeça. Não, um pedaço. Não é um pedaço grande, não. Tem um pouco? Tem um pouco. Gostoso? Não. Papai, papo. Chama o Mimí para comer bolo. Não? Não. Mimí não gosta de bolo, não? Peraí, tá quente isso aqui. Pega da beirada. Hum. Tchau. 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 Então, perfeito. Não tem você tampouco. Pessoal, mais um dia se encerrando com a graça de Deus, né? Louvado seja Deus pelo dia de hoje. Tá ventando bastante, frio que sol. E eu já vou encerrando esse vídeo por aqui. E espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aqui um pouquinho da minha segunda-feira, né? Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar se for possível. Olha isso. Tava aqui apreciando o pôr do sol. Acabou que eu nem filmei pra vocês, né? Mas é lindo, como sempre. As folhas estão a cair. Tem caído bastante folha desta árvore. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha se possível. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!